Olá pessoal, olha só, vou gravar aqui pra mostrar pra vocês como está a questão da construção do laguinho, né? Que eu vou construir pra os passarinhos, né? É um bebedouro, né? A gente chama de laguinho, tem gente que chama de bebedouro. Aí é isso, aqui tá muito cedo. Olha, aqui eu já fiz a estradinha, ó. Aqui eu fiz a estradinha, já limpei aqui, ó, pra ir direto pra lá, onde é o laguinho. Aí eu já peguei, dei uma adiantada aqui, eu já coloquei brinta, coloquei argila. Aí eu já fui colher pedras, porque ao redor eu vou botar pedras pra não ficar muito artificial, pra eles não ficarem estranhando, né? Então eu peguei pedras, aí eu vou colocar na lateral, né? E aqui na frente, eu vou fazer um localzinho aqui, olha, pra botar ração pra eles. Um xerém, um alpista, alguma coisa assim, né? Aí eu já comprei o cimento, já comprei a colher de pedreiro e também já fui pegar areia. Eu já deixei aqui, ó, areia. Aí ainda falta trazer água. Hoje eu vou pegar um tambor, botar ali com água pra ficar mais fácil, né? Porque eu tenho que pegar na cisterna aí, fica mais longe. Aí pra adiantar, né? Falta chegar o cimento. Mas pra adiantar, eu já botei areia no local. Fiz a limpeza do local, ó, já vai direto pela estradinha. E é isso. Os gás estão aqui bravos. Agitado aqui. É isso. Então, pessoal, depois quando eu for fazer o laguinho, aí eu vou gravar mostrando pra vocês. Tudo os detalhes. Entendeu? É isso, ó. Areia, eu já botei aqui um carrinho bem cheio. Aí, lá já tem as pedras. Estou só aguardando chegar o cimento, né? Pra eu dar continuidade à construção do laguinho, né? É o bebedouro pra os pássaros. Porque não é igual o laguinho dos gás, né? Que é mais fundo, dá pra eles tomarem banho. Ali vai ser um pouco mais raso. Só um pouco de espaço, né? Um pouco mais largo. Que é pra ter espaço pra os passarinhos tomar um banho. E também vir na frente ali e se alimentar. Aí no local lá tem o pé de pitomba. Vai ficar na sombra, né? A água vai ficar na sombra. Numa hora dessa tem sombra. A gliricídia já tá crescendo também. E é isso. Vai ter local pra eles comer, tomar banho. E depois, em outro vídeo eu mostro pra vocês. Construindo e finalizando o laguinho. Valeu! E aí 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 Obrigado.